Após o encontro de hoje com o Ministro da Educação, o presidente do SINDEP disse que os professores avançarão com greve ou manifestação no próximo mês de novembro, isto porque há uma reivindicação generalizada que tem a ver com o reajuste salarial da classe e que não se chegou a nenhum entendimento. Este encontro entre o Ministério da Educação e o Sindicato Nacional dos Professores teve como propósito analisar os pontos e discutir sobre a possibilidade de haver ou não greves ou manifestações da classe docente em novembro próximo. Após a reunião, o sindicalista Jorge Cardoso avançou que, infelizmente, com relação a uma reivindicação da classe, que é generalizada, não se chegou a um entendimento. Não há entendimento. Teremos que avançar com a luta. Já vi. Eu já estava a esperar isso. Não há reajuste salarial. E iremos avançar mais do que isso. Que fique claro. Iremos entrar numa greve que nós chamamos de luta fria. Será uma greve por tempo indeterminado, sucessivo e com números de professores diferenciados. Porque, de facto, o governo não está a respeitar a classe docente. Sobre a realização da greve ou manifestação no próximo dia 4 de novembro, o Ministro da Educação disse que respeita porque é um direito dos professores e é uma opção dos sindicatos. O Sindep reclama e reivindica o aumento salarial para os professores. Nós estamos num quadro de gestão orçamental, num quadro da preparação do orçamento do Estado de 2024. O orçamento não está aprovado. Caberá, nesse âmbito, o setor mais diretamente implicado abordar de forma mais abrangente se, de facto, o país tem condições ou não de atribuir aumento salarial de forma generalizada. Como sabem, o Primeiro-Ministro, na apresentação do orçamento do Estado, anunciou um aumento salarial de 3% para determinar as classes da administração pública. O Ministro da Educação não tem competências para falar do aumento generalizado do aumento salarial. O governante aproveitou para dizer que na reunião houve pontos de entendimentos que devem dar como prioridades as reclassificações que vão ser concluídas nesse ano orçamental de 2023, assim como as transições e já foram criados grupos de trabalho para sua realização. Adiantou ainda que vai ser publicada a portaria que regulamenta o concurso da promoção dos professores até março de 2024, isto em linha com a revisão do Estatuto da Carreira Docente, que também irá permitir a atualização da tabela remuneratória dos docentes. Amadeu Cruz considera essas questões positivas para o desenvolvimento e estabilização da carreira dos professores.